E o nosso domingo foi na Resurrection Church, em Wintergarden, onde eu pude ministrar nas missas da manhã e da noite. E foi uma grande alegria. E essa igreja cheia. Se eu não estou vendo, foi muito bem. Duas missas, gente, fenomenal. E aqui vai usar o quê? Morar e entrar. O monte está aberto. Quero de comigo. Venha a ser. Amém. Amém.